E a gente tá aqui com você que tá aí do outro lado, a pessoa fica me fazendo bullying no intervalo, gente. É impressionante como eu sou uma pessoa assim, bullying nada aqui nesse programa, olha. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, fica... não dá close, gente! Pra quê? Dá close aqui só no meu sorriso, ó. Pra você que tá aí do outro lado, acompanhando esse dia do programa. 11 e 3. 11 e 3, a gente já tá esperando pelo seu contato, pelo nosso 3307-3951 e 3307-3952. 11 horas e 3 minutinhos, a gente já tá esperando os seus vídeos aí pelo WhatsApp 991537959. A gente, esse vídeo de hoje já, Josimar? Josimar, nossa organizer, Miriam, tá tudo organizado aqui, viu? O vídeo de hoje vem lá do Parque São Pedro. É um recado das crianças Railane, da criança Railane, que inclusive hoje tá completando 5 aninhos. Tem também o Railan, que tem 3, será que eles são irmãos? Railane e Railan, vamos conferir a você que tá aí do outro lado. Solta pra mim. Meu nome é Railane. Meu nome é Railan. Estamos assistindo. Sim, agora. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, meu Deus. Tinha que limpar o salão logo na hora, Railan. Oh, meu filho. Railan, um beijo, peixinho aqui. Hum... Ah, um beijo, peixinho, coração explode. Pra Railane, que tá fazendo aniversário hoje. Um grande beijo, Railane, que tá completando o dar... Parabéns. Cadê a música de parabéns? Poxa, Ricardinho. Que coisa. Parabéns pra Railane, parabéns pro Railan. Todos os dois. Agora que eu ouvi aqui no final. Todos os dois aí que estão aqui dando recado no nosso programa da comunidade. A Railane fazendo aniversário. Railane, pôr o salão no final. Mas o que importa é que criança pode tudo. Porque criança pode tudo. Criança pode ficar lindo. Criança é linda de qualquer jeito. Eu limpo pro salão, de vez em quando. Onze horas e cinco minutos. Vamos ali pra agora, premiado? É isso, né, diretor? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, que sempre participa conosco. E fica se perguntando, poxa, assisto agora todo dia. Não ganho nada? Ganha. Ganha sim. A gente hoje tem aqui o nosso gostinho caseiro de vó. Pra você que é telespectador assíduo do programa da comunidade. Você que tá aí, assiste o programa todos os dias e principalmente sabe que a gente é fiel, a gente confia na sua fidelidade, tanto que sempre te dá um presentinho no nosso Agora Premiado. A gente tem hoje aqui o gostinho caseiro de vó. Você vai ligar e vai participar pelo nosso 3307-3951, 3307-3952. Não adianta mandar mensagem pelo WhatsApp pra participar do Agora Premiado, porque o WhatsApp não é para o Agora Premiado. O WhatsApp é pra você mandar seu vídeo, mandar sua foto, mandar seu recado, fazer tudo o que você quiser, menos participar do Agora Premiado. O Agora Premiado é só pelo 3307-3951 e 3307-3952. O Marcelo, ganhador da sexta-feira, tem que vir buscar até o final do programa, até 12h40. Viu, Marcelo? Tá vindo pra cá? Corre que a gente tá aqui te esperando pra fazer a entrega da premiação da sexta-feira. Então é assim, gente. É bolo, torta, tem que receber no mesmo dia, até as 5h da tarde, porque senão vai estragar. Não é bolo, não é torta, são os nossos vales, recebe no programa no dia seguinte. E pra participar, você vai ligar, vai dizer que quer participar do nosso Agora Premiado. E na hora que eu ligar, você não vai dizer oi, você não vai dizer pronto, você não vai dizer alô, você vai dizer gostinho caseiro de vó. Esse é o recado que você tem que me dar pra você poder levar um vale-almoço pra duas pessoas dessa comida que é maravilhosa e é delivery. E você quer comer no fim de semana uma comidinha caseira, uma comidinha daquelas que lembra o gostinho da casa da sua avó, você vai ligar pro 3347 4774. O gostinho caseiro de vó fica lá na Japurá, na Praça 14, que você liga pra lá e já garante a comida do fim de semana. Pessoal que emborca a panela no fim de semana não quer cozinhar, ou até mesmo o pessoal que emborca a panela a semana inteira, como eu, que não cozinha nem um dia. Liga pro gostinho caseiro de vó e garante a comida da família, porque o que importa é a praticidade do mundo moderno. Isso é que importa. Robinho, adoro feijão com arroz. Tem feijão com arroz no gostinho caseiro de vó. Presta atenção, não dorme no ponto não. Tão gaiato. 11 horas e 7 minutos, você tá aí do outro lado, tá esperando os destaques do nosso programa de hoje? A gente tem destaque de polícia, você que tá aí acompanhando a gente tem muitas informações hoje pra você. E principalmente notícias aí que não são boas, são notícias tristes, mas a gente precisa dar pra poder deixar a população em alerta. Então se liga nos destaques do programa da comunidade. Corpo de uma mulher partido ao meio é encontrado no Distrito 2. Esse é um dos destaques de polícia que a gente vai trazer hoje pra você que tá aí acompanhando essas informações do nosso agora. E mais, mulher é morta a facadas na madrugada de domingo no Zumbi, zona leste da cidade. O suspeito é o próprio marido. Mais uma violência doméstica que termina em tragédia, infelizmente. E a gente vai trazer esse destaque pra você que tá aí do outro lado. Tem mais também. Pescadores encontram o corpo de um homem em uma mata na zona leste de Manaus. A vítima levou três tiros. A gente vai trazer esse destaque de polícia pra você que tá acompanhando aí. Um fim de semana violento, cheio de mortes, infelizmente. Mas a gente não pode deixar de comentar e não pode deixar de dar essas notícias. Trazemos também outras informações pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Desta vez não é de polícia, mas é notícia muito importante, extremamente importante. Verão chegando e as autoridades ficam em alerta e redobram os trabalhos para evitar focos de incêndio. Você lembra que no ano passado a cidade foi coberta por uma verdadeira nuvem de fumaça, uma nuvem enorme que cobriu a cidade toda. E é não só o prejuízo ambiental que os incêndios provocam, mas também o prejuízo na saúde. Eram crianças com problemas respiratórios, adultos com problemas respiratórios, com as vinhites da vida ali. Tudo por causa daquela poluição toda que foi causada por causa de focos de incêndio. Principalmente no interior. E no quadro pódio de hoje a gente vai conferir os destaques do esporte. Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Quer saber como é que foi o treino ontem? O treino da Suécia com a Colômbia? O Emir Fadu vai trazer hoje pra gente esses destaques de esporte e outras notícias nessa segunda-feira. Porque você sabe que toda segunda-feira tem esporte aqui no programa da comunidade. Fica ligado você que tá aí do outro lado. Fica ligado e se liga pra gente. Porque o agora desta segunda-feira já começou. 11 horas e 10 minutos. A gente já começa o programa da comunidade com uma notícia de assalto, infelizmente, no centro da cidade. Uma loja de cosméticos foi assaltada no fim de semana. As pessoas ficaram detidas num dos cômodos da loja. Os assaltantes entraram, renderam todo mundo lá, renderam todos os clientes que estavam no local, os funcionários também. E roubaram o dinheiro do caixa, que a gente vai destacar agora aqui na tela. Solta pra mim. O assalto chamou a atenção de quem estava dentro do ônibus, passando pelo terminal. Foi rápido. Cinco homens armados teriam entrado nessa empresa, representante de uma franquia de cosméticos. Eles colocaram os clientes em uma sala e levaram todo o dinheiro do caixa. Colocaram a gente lá, mandou lá pra trás. Quando a gente pensava que ia fazer o baculete, levar as nossas coisas, já disseram que já tinham ido embora. Aí a gente veio e todo mundo saiu. Foi uma confusão na hora? Foi uma confusão. Todo mundo chorando, agoniado. Foi um sufoco. Falou que era pra todo mundo ficar calmo, que ele não queria machucar ninguém, mas que era pra todo mundo ir pra parede. Subiu, subiu a rampinha e saiu pegando todo o dinheiro. Tinha cinco, dois aqui fora, três lá dentro. Levaram alguma coisa sua? Não, graças a Deus eles não chegaram a pegar pertence. Eles só pegaram o dinheiro mesmo do caixa. A polícia ainda procura pelos suspeitos. Câmeras de segurança vão ajudar a identificá-los. Ninguém ficou ferido. Olha só, minha gente, quando a gente fala que todos foram assaltados, a gente está dizendo aí toda essa sensação de perigo que eles vivenciaram. Todos eles que estavam ali vivenciaram uma verdadeira sensação de terror. Porque sabe qual é o maior medo num assalto como este, esse que a gente está declarando pra você aí e outros assaltos que acontecem por aí? O meu medo, pelo menos, é o medo do engano. Sabe o que significa o medo do engano? Eu estou aqui disposto a entregar tudo, entregar a bolsa, entregar celular, entregar, leva até o carro, entrego até a chave do carro pra ir embora. Pode levar. Pode levar tudo. Só me deixa viva. E o caboclo, confundir qualquer um ato meu desse de fazer a entrega dos bens com uma reação e acabar matando a pessoa. Tem gente que infelizmente é tão ruim, tão mal. Tem pessoas que são tão más que acabam matando só por matar. Eu me lembro de um caso que aconteceu no Japim, que o rapaz estava no ponto de ônibus, expuxou o celular, o celular saindo com muita dificuldade, entregou o celular pro ladrão e o ladrão ainda assim deu um tiro na cabeça dele, dizendo vai morrer assim mesmo porque demorou demais. Testemunhas ouviram isso. Então, infelizmente, a maldade é muito grande. E o que me causa medo e me causa terror num momento como esse é essa maldade latente que tem dentro do coração de algumas pessoas. Todas essas pessoas que estavam aqui, tanto os clientes quanto os vendedores, os trabalhadores lá da loja, como você mesmo acabou de conferir, o vendedor reclamando, a cliente dizendo ali que estava com medo. Eles estavam com esse medo, com esse receio. Porque reagir não é pra ninguém. É burrice reagir, é perder a vida. Não ache você que você é Matrix, que você é ninja que desvia de bala, que você é Matrix que desvia de bala, porque não é. Ninguém tem que reagir. Infelizmente, a gente tem que cair na real, entregar o que tem pra pessoa, pro bandido, pro ladrão, pro indivíduo lá que tá roubando a gente, entrega tudo e depois vamos trabalhar e entregar a Deus. Porque Deus acha um jeito de recompensar a gente. Deus não pode mudar o nosso livre-arbítrio, porque a partir do momento que Ele deu o nosso livre-arbítrio, a gente usa esse livre-arbítrio pra fazer o bem e pra fazer o mal. Deus não interfere no livre-arbítrio da gente, mas Ele recompensa os seus filhos bons, vítimas da maldade das outras pessoas, dos indivíduos. A gente destaca essa notícia de polícia no fim de semana aqui na capital e vai lá pra Parintins. Lá em Parintins, a gente traz pra você informações lá da ilha sobre o fim de semana. O corpo de uma pessoa apareceu boiando no lago do Macurani, na zona leste da cidade. Destaque da ilha, na tela, com o Tadeu de Souza. Agora há pouco, o corpo de uma pessoa apareceu boiando nas margens do lago do Macurani. Na tela do agora. A polícia ainda não identificou um corpo encontrado boiando nas águas do lago do Macurani, nesta manhã, na zona leste da cidade. Os populares aguardam maiores informações do médico legista Jorge de Paula. A princípio, circulou a informação de que o corpo poderia ser do artista Jander Mendes de Azevedo, que está desaparecido desde o dia 6 de julho deste ano. Mas ainda não se sabe ao certo a identificação da pessoa. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Olha só o destaque que a gente traz pra você lá de Parintins, o corpo boiando no lago do Macurani. E aqui na capital também teve um outro corpo boiando, diretor. Eu acho que é bom a gente pegar logo, se já estiver aí na ilha, aí no suíte. O pessoal organiza tudo lá e eu bagunço tudo, né? O diretor organiza o espelho todo e eu bagunço tudo. Você destaque lá de Parintins, a polícia segue as investigações para chegar à autoria dessa morte. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Mas infelizmente a gente também traz um destaque de corpo aqui de pescadores que acharam um corpo na mata também aqui na cidade. Você que está aí do outro lado acompanhando, a gente traz destaque de polícia e principalmente reacende aquela discussão com respeito, com relação à segurança lá de Parintins. O Ministério Público Estadual já solicitou à Secretaria de Segurança Pública um reordenamento na segurança da ilha. Da Deu de Souza, por incrível que pareça, só vem trazendo denúncias, infelizmente, de muita morte, muito assalto, execução, um perigo danado. A gente vai trazer para você aí como é que está a situação da ilha, com bastante preocupação, está trazendo com bastante preocupação. Vê aí, olha, um rapaz, um artista, né? Numa ilha que a profissão da maioria das pessoas é justamente ter essa liberdade com a criatividade. A gente vê aí mais um caso de morte, mais um caso de óbito e seguem as investigações na ilha para se tentar localizar a autoria da morte desse rapaz. O que é o problema? Acho que não tem crime pior do mundo porque você tira a vida de alguém. Quando você tira a vida de alguém, você tira dessa pessoa toda e qualquer possibilidade de conviver com seus parentes, de fazer coisas grandiosas nesse mundo. Porque o ser humano é capaz de coisas grandiosas, pequenas ações que demonstram uma nobreza de caráter fora do normal. Mas, infelizmente, também é capaz de coisas muito pequenas, de ações que destroem completamente a vida e a família de outras pessoas. Eu digo isso porque o tráfico de drogas é uma dessas ações. Traficar faz isso. Acaba com a sociedade, acaba com os núcleos familiares daquelas pessoas que o traficante está viciando, que o traficante está levando a droga e acaba com toda a sociedade. Porque pessoas que tinham um futuro brilhante pela frente, com estudo, com educação, com trabalho, com muita dedicação, acabam virando usuários dependentes de drogas e destroem a família inteira. Destaque da ilha que a gente jogou agora no programa da comunidade na tela do agora. E você que está aí do outro lado, fica ligado que tem mais ronda policial do programa da comunidade. São 11 horas e 17 minutos. A gente vai amenizando aqui as notícias, vai mudando um pouquinho esse assunto. Para você que está aí do outro lado, tem um pouquinho aí de tranquilidade na cachola, mas tem mais notícias de polícia hoje, viu, minha gente? Porque não tem para onde correr. Fim de semana, as ocorrências não param e a gente precisa trazer para você as notícias. Mas, por enquanto, enquanto não tem notícia de polícia, a gente vai mudando um pouquinho de assunto. Vamos falar de coisa boa? O Avancar é o seu cartão de adiantamento salarial. Com ele, facilidade é o que não vai faltar no seu dia a dia. Hoje, quem descobre as facilidades do Avancar são os professores das escolas. E, escola estadual, deputado Josué Cláudio de Souza, no Coroado. Escola estadual, doutor Isaac Swerner, no São José Operário. E, na escola estadual, o professor Jorge Carem Neto, no Tancredo Neves. E, também, na escola estadual Vasco Vasques, no Jorge Teixeira. Se você trabalha em algum desses lugares, desses estabelecimentos educacionais que eu falei para você, fica atento e vá correndo lá receber o seu cartão Avancar, diretamente com as promotoras do Avancar, que estarão a partir das 7 horas da manhã. Eu acho que é da noite mesmo, né, diretor, por causa do estudo noturno, escola estadual. 7 horas da noite. Quem usa o Avancar tem facilidades na hora de pagar todos os dias. São diversos estabelecimentos comerciais pela cidade que já aceitam o cartão Avancar. E, ao usar, você não paga juros, só paga o que realmente gasta. São 20% antecipados do seu salário todos os meses. Caso você, servidor público, que nos assiste aí, trabalha nesses lugares, está de folga hoje, ou está fazendo trabalho externo, não tem problema. Você pode receber o seu cartão Avancar entrando em contato pelos números 0800 0464620 ou 3090 4800. Liga para esses números e vai até a sede do Avancar, que fica na rua 24 de maio, e retira o seu cartão. Retire e já desbloqueia logo, viu? O Avancar, com ele, você só tem a ganhar. 11 horas e 19 minutinhos. Por falar em escola, que hoje várias escolas estaduais estão recebendo, os servidores estão recebendo o seu cartão Avancar, a gente vai falar de uma escola municipal da Zona Norte, que, segundo denúncia dos moradores, está sem professor no nível fundamental. Olha só a situação que a gente vai trazer para você. Claro, quem foi lá conferir a denúncia da comunidade foi o Walter Frota, que está bem na frente da escola, trazendo para a gente aí os detalhes e a denúncia da comunidade na tela do programa. Walter, é contigo. Bom dia, Márcia Lasmar. Bom dia para você que acompanha o programa da comunidade nesta segunda-feira, né? Nós estamos aqui na Zona Norte de Manaus, no bairro do Manoa, para mais uma denúncia da comunidade. Aqui, as pessoas que estão aqui atrás de mim, são as mães de alunos aqui da escola jornalista Sabar Raposo, que fica aqui na rua Santa Mônica, aqui no bairro do Manoa. E olha, essa denúncia, sabe por quê? Porque os alunos aqui da quarta série já estão, desde o início do mês, sem aula nessa série, da quarta série. Por isso que a Dona Maria de Jesus... Vem cá, Dona Maria. Bom dia para a senhora. Estamos ao vivo aqui pelo programa da comunidade, para explicar para as pessoas o que realmente está acontecendo aqui na escola. Desde o início do mês de junho, começou a aula, julho, começou a aula no dia 4. Mas eles nunca tiveram aula. Nós já tomei em agosto, eles nunca tiveram aula. Nunca teve professor, desde o início do ano, de professor de educação física. E eles deram ainda uma nota 5 para eles, sem ter um professor para dar aula para eles. Pois é, e essas aulas, vem cá, fica aqui do meu lado aqui, Dona Maria. Não fuja, não. Essas aulas, elas vêm acontecendo, desde o início do ano, já vêm apresentando dificuldades. A primeira professora dessa disciplina da quarta série, já estava adoentada, né? E por conta dessa doença, ela vinha faltando às aulas. E quando agora, no segundo semestre, realmente ela não pôde mais lecionar. E aí, os alunos estão sendo prejudicados. Que já iniciou o segundo semestre leitivo aqui no Amazonas. Mas os alunos aqui da escola Sabá Raposo, né? Não estão tendo aula por conta aí que não tem um professor substituto. Lembrando para você de casa, viu, Marcinha? Lembrando que aqui são 17 salas de aulas com mais, com pouco mais de 2 mil alunos que estudam aqui na escola, né? Eu conversei agora há pouco, tentei conversar, na verdade, com a diretora Shirley, que é a diretora que está aqui dentro da escola. E ela falou que esse professor, esse professor substituto, está vindo ainda hoje. Bom, os pais e mães de alunos aqui, como a Dona Maria de Jesus aqui, que é a avó de um aluno, né? Está aqui ansiosa, querendo que esse professor substituto chegue o mais rápido possível para que os alunos tenham, tenham a aula aqui e não percam o ano leitivo. Porque todos os alunos aqui estão se sentindo prejudicados, né, Dona Maria? Todos os alunos estão se sentindo prejudicados. E muitas mães não querem aparecer porque ficam com medo da repressão da escola. E eu não tenho medo. Pois é, a verdade não é medo, né? É exigir os seus direitos como cidadã, como cidadão, né? Tendo uma escola no bairro. Mas lembrando que essa escola aqui é uma escola municipal, Escola Municipal Jornalista Sabá Raposo. E essa escola é a única aqui do bairro do Manoa municipal, né? Tem outras escolas também aqui próximas, tem outras escolas estaduais. Vou começar aqui a senhora aqui. Como é seu nome? Ciene. Dona? Ciene. Ciene, só tem filhos? Ou quem é que você é? Minha sobrinha. Sua sobrinha? É, desde o começo que ela começou a estudar, não tem professor. A gente vem, o professor vem umas dois dias, três dias, depois some. E o que a direção da escola explica para vocês? A gente diz que não sabe quando é que a professora vem, que eles vão ajeitar um professor para colocar, a gente vem, no outro dia não tem aula. Aí a gente fica nessa confusão, né? Porque a gente tem o que fazer dentro de casa, a gente fica para lá e para cá. Exatamente. E eles explicam direitinho por que o tempo certo que vai ter o professor? Eles disseram que na segunda-feira ia colocar um professor, ia trazer um professor. Nós viemos na segunda-feira, não tinha aula. Aí voltamos para casa. Aí voltamos de novo para trazer as crianças, não tinha aula de novo. E aí fica nossa confusão, ninguém dá explicação. Pois é, e por isso que foi chamado aqui, Dona Maria de Jesus nos chamou aqui, viu, Marcelo Asmar? Dona Maria de Jesus nos chamou aqui para acompanhá-las aqui e verificar com a direção da escola, verificar com a CEMED, se eles têm uma informação mais exata de quando é que vai acontecer realmente a vinda desse professor substituto. A gente espera que aconteça conforme a direção da escola está nos colocando aqui, que ainda hoje, né, ainda hoje terá essa professora substituto, que na verdade era para ter chegado sexta-feira, né? Era, ela falou que ia para chegar sexta-feira, mas até agora a gente saiu daqui oito horas e não tinha professor nenhum. Olha, para você se localizar, nós estamos aqui na rua, essa é a rua Santa Mônica, essa escola aqui fica bem pertinho aqui do terminal do Manoa, do ônibus 304, né? Então, para você que está aí acompanhando aqui o programa da comunidade, para você localizar essa escola aqui, que já existe aqui no bairro há bastante tempo, e aí a gente espera, então, uma resposta da CEMED. Nossa produção está entrando em contato com a CEMED, né, que é responsável aqui da escola, e a gente fica no aguardo de uma resposta com relação a essa falta de professores, né? E aí também, essa dificuldade também que a senhora colocou do professor de educação física, né? Que também vem também faltando. Nunca teve. E assim mesmo colocou a nota para os alunos. Nota 5 eles deram, sem nunca ter um professor, sem nunca o professor dar aula para eles, eles colocaram nota 5 para todos os alunos. Tá certo, Ana Maria Jesus, obrigado, então, pela sua participação aqui. Então é isso, Márcia, a gente fica aguardando, então, o posicionamento da CEMED com relação a esse professor substituto que estão todos os pais e mães de alunos aqui da escola, estão esperando para que eles voltem aqui a estudar, né, garotão? Vai voltar a estudar na quarta série, né? Tem um professor direitinho aí para poder passar e não ficar reprovado esse ano. É. Tá certo? Tá. Eu volto com você ao estúdio, Márcia Lasmar. Obrigada, Walter Frota. E o que eu tenho para dizer para o Walter e para todo mundo ali da escola municipal que está agora denunciando a falta de professor é que a CEMED já mandou uma resposta para a gente. Logo cedo nós mantivemos contato com ela, com a Secretaria Municipal de Educação, com os responsáveis pela secretaria, e a secretaria respondeu para a gente que hoje um professor já foi designado para as aulas aí na escola municipal jornalista Sabá Raposo. Hoje, a partir de hoje, essas aulas já serão normalizadas e os dias de aulas que os alunos perderam serão repostos em um calendário especial. Essa é a denúncia da comunidade que veio lá da escola municipal hoje, não denúncia de infraestrutura, não denúncia de falta de asfalto, denúncia de esgoto, não. Denúncia de falta de educação. E é a educação técnica, não é a educação doméstica que a gente tem em casa, não. É aquela educação que faz essas crianças e adolescentes virarem pessoas com uma profissão, com inteligência, com informação para o mundo, para poder viver nesse mundo que já é tão difícil. Quando a gente tem uma profissão, imagine sem ter uma profissão. E esse é o caminho para que esses alunos cheguem até uma profissão. É ter a educação de base. É a educação fundamental. Alunos da quarta série dessa escola e aí, milagrosamente, eles aparecem com nota 5 sem ter tido um dia de aula. É um absurdo, né? Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo, mas ainda bem que hoje tem professor lá, segunda semestre. Se não tiver, liga de novo que a gente reclama de novo. 11h27, a gente volta já já.